Obrigado pelo convite. Ah, o Dino tá vindo. Então, acho que ele quer dar um oi. Ele já tá no elevador. Tá entrando dramaticamente no elevador. É. Se você conhece ele, você sabe que ele tá sempre atrasado. Ele tá sempre atrasado. Acho que eu também sou meio atrasado. É coisa de bodybuilder. Eu acho que eu vi uma foto no Instagram falando Senhor Atrasadão. É esse cara aqui que fez. Ele tá sempre atrasado mesmo, é real? Sim, mas não muito. Um ou dois minutos atrasado, eu sempre tô. Não tão atrasado. É um atraso charmoso. É, normalmente eu tô um pouquinho atrasado, mas uns 30 minutos. É que eu não gosto de esperar, né? É, é. Eu gosto de chegar lá quando a comida tá pronta, quando o avião tá quase pra decolar, essas coisas. É. Eu também faço isso. Olha, ele veio de camisetinha. Ele tá com um belo bigode, né? Sim, ele faz aquela viradinha, né? É. Não é algo que você vê todo dia, né? Que porra é essa? Tem uma ligação? Tem uma ligação? Pô, cara, obrigado por vir aí também. Bom, estranho ver vocês dois aqui, sentados juntos aqui nessa mesa. Muito legal. Muito pequeno, né? O mundo é pequeno. Estavam treinando junto aqui, o que vocês treinaram hoje? Foi Costas. Então, hoje você está treinando bem leve, até porque a gente tá voltando agora, né? Pelo menos eu, né? Faz quanto tempo? Ele falou que tem uns dois meses que não treina, tu também, né? Eu também, é. Entendi. Aí hoje voltou, mas... Aí foi pancadão, né? Tem aquele leve e aquele leve mais ou menos, né? Foi o leve mais ou menos ali. Tu ainda sente muita dor? Ele disse que ainda sente, quando volta assim, depois de um tempo aí, sente bastante dor. Sim, eu tenho certeza que amanhã eu vou acordar quebradão. Então, ele disse que amanhã ele vai acordar quebradão, com muita dor. Você acha que também vai acordar com dor? Provavelmente. Vamos ver. É, ele tem que ganhar o Arnold, né? Então ele tem que treinar mais. Ele vai ganhar. É, o Dom Chen tá com a gente também. A gente vai estar quebrado amanhã. Eu vou estar lá no avião, lá todo caído. Bom, eu usei esse programa de hoje especial como uma desculpa pra não treinar. Você deve jogar bola, alguma coisa assim que você não gosta tanto de treinar. Cara, mas é tão importante, mano. Não sei, eu me sinto melhor do que se eu jogar futebol, sabe? Eu não sou muito bom em nenhum esporte. Então, eu não tô nem competindo quando eu tô, sei lá, treinando. Beleza, então. Então, eu me sinto bem. Mas eu não gosto. A verdade é essa. Mas eu não gosto de nada. A real é essa. Eu prefiro jogar videogame. Jogar Final Fantasy, sabe? É um dos meus preferidos. Mas isso aí é pros caras mais velhos. É, mais das antigas. Super Nintendo. Puta. É o que eu tô jogando atualmente, inclusive. Cara, maneiro que tu... Ou seja, hoje o que aconteceu lá no CT foi muito foda. Eu vi pelo Instagram lá vocês treinando junto. Porque eu falei pra ele mais cedo. I told you earlier. O jeito que vocês se... Sei lá, que vocês funcionam juntos, sabe? Tem uma rivalidade foda. Mas vocês não se odeiam. Vocês não se odeiam, né? Isso é incrível de ver. O respeito vem antes de tudo, irmão. Tudo dá certo com a pessoa, entendeu? Ele me respeita. Eu sinto o respeito dele, da parte dele por mim. Então, mas já que a gente tá falando português e ele não entende porra nenhuma. Tu vai fuder ele esse ano, cara? Ele já tá fudido. Ele sabe disso já. A gente tá falando português. Torcendo pra que você não estivesse entendendo nada. Eu saquei. Eu não tinha ideia do que vocês estavam falando. Não, mas ele só falou que ele vai acabar contigo esse ano. Ele pode tentar. Bom, parabéns por tudo, cara. Muito foda ver vocês juntos. E eu vou estar lá. Eu estarei lá esse ano também. Vai ser em Las Vegas, né? Cara, eu não posso perder. Mais divertido que Orlando. É, as pessoas falam isso, né? E tá rolando uns boatos aí de onde que vai ser. Mas, cara, seja lá onde for, vai ser incrível. E provavelmente bem melhor que em Orlando, né? Pros fãs, com certeza. Ah, é. Pros fãs, com certeza. Eu vejo vocês lá em Vegas. Com certeza. E, porra, foi muito foda ver o último. E esse agora... Fode o seu tarefa. Pode deixar, mano. Muito obrigado por ter vindo. Já chegou as tuas blusas, já? É, então. Essa daqui, eu já tô com a minha ali. Essa aqui é pra você. Eu dei uma pra ele. Tá ligado. Eu tive que explicar pra ele Por que que tá escrito shapeados assim? Porque se fosse com A, ia aparecer chapado. Hi. So, shapeados. É, chapados com SH, né? Diferente, é diferente. É bonito pra caralho. Obrigadão, Igor. Ó, toma mais uma da Insider que eu sei que tu gosta. Obrigado, irmão. E... Ah, gente. O vídeo... Posso falar, Igor? Claro que você pode falar. O nosso vídeo a gente fez hoje e já vai sair no canal aqui após o flow aqui, tá bom? Então, você aí quer conferir o treino com o Sebum lá, corre no canal lá, se inscreve, já deixa sua curtida aí que já grava. Onde você conhece esse vídeo? O teu canal? No meu canal. Ramon Dino Pro. Acompanha nós lá e é isso. Então, se você quer ver o treino deles hoje, é só entrar no canal do Ramon no YouTube, Ramon Dino Pro, e aí vocês vão poder ver o vídeo. Vai ser publicado logo depois aqui do programa. Então, a gente vai colocar aqui na descrição também. Isso aqui também é um presente pra você, Sebum. Todo mundo te ama, cara. Que lindo. Eu não entendo por quê. Nem eu. Não tenho ideia. Não sei porque ele gosta de mim, mas enfim. Eu acho que é o seu sorriso e o bigode. Pode ser. Ele também agora tem bigode. Parece um francês do mal, mais ou menos, né? Que é esse bigodinho. Pra ele não falar que eu tô copiando ele. É pra você não falar que ele tá te copiando. Tá bom. Tá bom.